O canal Dão Bispo Febre do Rato Voltei Acho que eu ia xingar né Family Friendly Vamos ver um negócio aqui Que é o West Brasileiro Põe na tela Põe na tela Preguei, calmei Captura de Tchela Aqui, vamos lá Por que eu desisti Da extrema Direita Propaganda aqui Criptomoeda, o que é isso? Meu Deus Aqui em cima Os Jogos Olímpicos Paris São Walk Walk é aquele passo do Michael Jackson de andar de trás pra frente Sabe rapaziada, Ryan Santos Bora lá, bora lá, bora lá De Los Angeles na Califórnia Semana passada eu estava na Polônia E retrasada eu estava em Berlim Olha a viagem E esses últimos 10 dias foram muito importantes Para que eu tomasse uma decisão Que basicamente mudou minha vida Antes de entrar no tema do vídeo Eu quero avisar para vocês Que o audiolivro do livro Do Primeiro Milhão Não, vai fazer propaganda aqui não Calma aí, calma aí Tá corte de podcast A ver vídeos do YouTube Eu acredito que a sua absorção de conteúdo Não Bom Vai, 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 fala Frisar para você primeiro Que assim Uma das minhas maiores características É o fato de que eu mudo de ideia Que bom Eu mudar de ideia publicamente Significa que É Eu sou mais inteligente do que o normal Tá Eu não me prendo a um ideal E morro abraçado a ele Por quê? Porque o mundo não é estático Eu falei isso no outro vídeo Eu repito As taxas de juros mudam A taxa de câmbio entre um país e outro muda Os governos mudam Acontece revoluções tecnológicas e pandemias Então É impossível você estar Abraçado a uma ideia para sempre Tudo muda, meu querido Vamos lá, continue Continue Impossível, impossível Então Tentam me pegar no pulo Dizendo que eu mudo de ideia toda hora Mas assim Vou deixar até um conselho para você Que é mais jovem que eu Ó Quanto mais você viaja Quanto mais você Pega a gente E quanto mais você Entende de futebol Você coloca o pé no chão E você entende que o mundo não é estático Tá Viajar Observar Pegar gente Parabéns Peraí Que horas que você vai começar a falar da parada Que você se arrebentou todo Vamos lá Até aquele ponto era a balada Número 01 do mundo Balada Tu tá na balada? Deixa eu ver Fui para Varsóvia Na Polônia Olha Na época existia uma balada chamada Teatro Cubano O mamãe falha e gosta de ir para a balada Em terra arrasada para pegar a mulher pobre Fala aí da balada que você estava Para mim até aquele ponto Era a balada Número 01 do mundo Olha É Pensa Cara Pensa Na cena do filme Carandiru Com a Rita Cadillac No palco E os presos assim babando Do nada doido Não, você é zumbi Igual o zumbi Babando Exatamente Nesse teatro cubano Eu vi um negro Porra Devia ser Sei lá Dominicano Ou porto-riquen Ou até cubano mesmo No palco Dançando o regatão dele lá Cara E as polonesas Louras Lindas Maravilhosas Babando nele assim Cara Esse lugar Era o bicho E aí eu te explico Estamos falando de 2018 A época do que você apertou 17 na urna Febre do rato Ser negro Moreninho Era algo Muito exótico Na Polônia Bota a tabela de negro No canto da tela É o negro 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 chocolate Negro meia noite Negro caramelo Negro esbranquiçado Negro cinzento E pérola negro Diamante negro Negro arcanda Bota a tabela de negro Aí na tela Polônia já era um país Mais racista Mais conservador Que os outros países Mas mesmo assim Era exótico E essa balada Pra mim Era o epicentro De tudo isso Tá Lembrando Eu saí muito Pra night E eu fui em 105 países Aquela cena Das mulheres Avançando Como se fosse Clube das mulheres E ele fosse Um pedaço de carne Aquilo me impactou Muitíssimo Engravidou não? Não miscigenou não? Não fez um Não fez um filho Por lá não? Kenny Kenny West Você vai pagar PA Internacional Doido Turismo Olha aí mamãe Fala aí Faz igual o cara Vai pra lá É óbvio Que tu não vai fazer A parada De negro De se pintar de negro Senão vai dar ruim Você já é cancelado Vai ser cancelado de novo Se você for vestido de negro Lá pra lá Pra as mulheres te desejar Então não faça Face o que? Black face Vai Agora vamos passar o filme Para 2024 Isso Cara Venha Vai começar agora Com um amigo meu Vocês conhecem Esse amigo meu aí Não vou dizer o nome dele Mas ele tem Léo Índio Renan Bolsonaro Salve com ele Salve com ele Seu amigo Os traços meio indígenas E ele é fortão Igual a ele Ah então é Léo Índio Léo Índio Léo Índio E assim Esse cara É um mito Mulherada Enlouquece com ele Não aumenta Não aumenta Sobre o Léo Índio É impressionante É impressionante Como as mulheres Não olharam Nos nossos olhos Tá E aí eu Será que é porque A gente tá mais velho Minha mãe tá aqui atrás Procurando cachorro Dá um salve aqui Dá um salve aqui Pessoal Dá um salve Desculpa O cachorro sumiu Eu tô procurando Tá atrás do dog Aqui ó O cara descobriu Que é preto E que o pessoal Desvaloriza ele Tá descobrindo Que é negro Hoje um negro Que isso gente Eu sou negra Desde que eu nasci E eu me orgulho De ser negro Agora quem tá vendo Que ele não cabe Em todos os lugares Agora ele tá falando aqui Vamos continuar aqui Vébido Vestido Não 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 Eu vou te explicar O que que aconteceu De 2018 Pra cá Com a Polônia E tem a ver Com Vladimir Putin Não Vai falar mal Do Putin Vai vir teoria De conspiratória Vai falar uns Bagulho louco aqui Vamos ver O que que vai falar Fala Fala Vladimir Putin Numa estratégia De xadrez Geopolítico Colocou Muitíssimos Imigrantes De Cazaquistão Cazaquistão Nem tanto que O país rico Mas assim Uzbequistão Tadiquistão Azerbaijão Colocou Na fronteira ali Da Bielorrússia Com a Polônia E essas pessoas Foram entrando Na Polônia E hoje em dia É o contingente Que dirige o Uber Ele entrega comigo São pessoas Que são Muçulmanas Mas eles parecem Muito o nosso Latino O nosso Peruano O nosso Nordestino O nosso Colombiano Os Irmãs Tica cabrones Hijo de Não pode xingar Vai 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 Fisicamente Tá E a gente Foi Nessa balada Teatro Cubano Seis anos Depois E foi Tomada Por essas Pessoas Aí Esses Latinos Fake Que foram Importados Por Vladimir Putin E aí Eu tava conversando Com um camarada Meu Que é de direita Na Polônia Ele falou Que Realmente O sentimento Da população Mudou Muito De seis Anos Pra cá Com essa Com toda Essa Imigração Mais Escura Que veio Do leste Para a Polônia Lembrei Do canal Do maluco Que é Ancap O de Nilson Ball Que falou Meu Deus Estão miscigenando Demais Na Europa A voz dele é fininha A Europa Tá ficando Muito negra Tá errado Isso aí Não pode misturar Salve os brancos Vai lá É E O epicentro Não O auge O clímax Isso tudo Foi como O imigrante legal Matou um guarda polonês Na Na fronteira Então o imigrante Por causa De que Pisou no pé Do cara Levou o pé Teleco Na orenha Que história É essa Doido Vai Desses aí Que o Putin Mandou Matou Um guarda Na fronteira Aí é Culpa do Putin Agora O assassino Tava lá Com a camisa Do Bolsonaro Entrou na festa Do PT Deu um tiro No cara Lá A culpa Do Lula E isso Criou um sentimento Cada vez mais Anti-imigração Anti-cor Marrom Anti-cor negra Na Polônia Tanto que Vou até pegar aqui Será que tem essa Aí acabou a festinha lá Chegar lá Eu sou negra Aí Agora é ódio Chegar lá As mulheres Vaz daqui Seu Predisposto A ser Assassino Cara Saiu Teve um jogo Do Légia Varsóvia Esse fim de semana E eles colocaram Welcome Immigrants Uma coisa assim Deixa eu ver aqui Légia Warsaw Hooligans Welcome Só que como tu era aqui Porque eu desisti Da extrema direita Você era extrema direita Cara falar que é extrema direita Hein carai Já tem foto sua Bebendo leite Tem foto sua Fazendo sinal de Parei no trânsito Febre do rato Tá ligado né Essa galera aqui ó Não gosta de imigração não Tá lá no barraco dele Na casa deles lá Aqui no Brasil Votando pro Trump Expulsar os imigrantes de lá Ao mesmo tempo que eles Estão guardando dinheirinho E investindo em criptomoeda Pra botar os filhos Para estudarem lá fora É só contra a imigração Mas prejudica eles mesmos Vai Não Tá demorando muito Só pesquisa aí no Google Cadê Cara Cabeça de porco Que é o que Mostrando ó Você é muçulmano Tá aqui Muçulmano não come porco Entendeu E o outro é Tá segurando Não lembra não Que jogaram Banana no campo Que o pessoal vive Pegando no pé de Vinícius Júnior E um monte de racismo Lá na Europa Isso aí Não foi nada não Às vezes Às vezes Não tem nada a ver Com esse negócio de creme Já é Bagulho Que já acontece mesmo É a Extremeitarização Da direitarização No mundo Vai lá Febre do rato Fala Um bastão de beisebol E outro uma faca Tá ligado Então tá escrito embaixo Refugiados Sejam bem vindos Tá É E na história Eu aprendi com esse camarada Que na história da Polônia O futebol Estava muito Blindado Do comunismo Tipo Os guardas do comunismo Eles não mexiam Com o hooligan de futebol E hoje em dia Esse hooliganismo Tá cada vez mais forte Na Polônia O hooliganismo De Que história é essa Doido Guardas comunistas E hooligans Versus hooligans Vai Extrema direita Tá Agora você já sabe Exatamente onde eu quero chegar Rapaziada É O mundo Não é estático Viajar Pegar gente E entender de futebol Te faz entender O mundo Melhor Do que todo mundo Beleza Eu Sendo rejeitado Não é que eu fui rejeitado Tipo Não consegui nem falar um oi Para as mulheres Tipo Oi Tudo bem E pô O pessoal lá da Da COBE O pessoal lá do sul Lourinho Assim e tal Porra Pessoal Fez a festa Pessoal fez a Aqui no oeste Aqui no oeste Vai para a Argentina Buenos Aires Vai lá Mas eu E esse indígena aí Que somos mais escuros Cara Era assim Não Lá e cá E aí eu entendi Que isso diminui O valor social De uma mina Ela ser vista Por um polonês Só conversando Com o imigrante Imigrante Igual eu Vai numa festa Aqui em Brasília No Lago Sul Para ver quantos pretos Tem lá E para ver Se alguém Não te chama Para você Pega uma cerveja Para mim lá Fala desse jeito Não sou garçom não Senhor Tu já deve ter Passado por isso Kenny West Ryan Brasil E esse indígena aí Diminui o valor Tipo Dá até briga As pessoas olham torto O que você está fazendo Com esse cara aí Rapaziada A grande conclusão De viajar Pegar gente Entender de futebol E esse tempo Que eu passei na Polônia Ah E tem uma Outro Não é só Pegar gente não O viajar É o seguinte Cara Eu só fico em hotel Cinco estrelas É só você ver aí No fundo Do meus Do meus vídeos Cara Eu fui fazer o check-in No hotel Westin Marriott Na Polônia A mulher Que tratou Que nem lixo É desse jeito Doido Você Aqui no Brasil Também Tem um vídeo aí Que depois eu vou mostrar Para vocês Do negão Que estava lá Junto com O Krajane O Karjane Que aí No meio do Karjane Falar que é absurdo E tal Repreender A pessoa está rindo lá Eu cheguei lá Entrei sem expedir o documento Nenhum Agora ele aqui Foi entrar Passaram Pelo arquitetor de metal Passaram O O O Ele por uma Aquelas paradas de máquina Que passa assim Que passa em filme Que a pessoa Entra lá E E sai do outro lado Lá Que diabo Eu esqueci o nome aqui Passou por tudo Pente fino e tudo Documentação E tal Baixa aí E tosse Dá uma cocorada E tosse Para ver se sai Alguma coisa Do orifício Essa porra aí Vai Sendo Staff de recepção O seu trabalho É puxar o saco Do hóspede Que está vindo Tipo É isso Você tem que puxar O saco Daquele hóspede Você está no hotel De cinco Cara Ela pegou Não olhou no meu olho Pegou meu passaporte Aí eu falei Pô Upgrade Não Aqui não Não sei o que Eu senti vontade De porra Mandar mensagem Lá no 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 Da Marriott Internacional Dizer ó Entrar no aplicativo Do Google Da Prehistória E dar Zero estrela Lá e reclamar Caralho Fui maltratado Lá ó A mulher Deu todo Pra mim Não sei não Acho que é por causa De ó Vai Essa pessoa aí Não serve Pra trabalhar Não Mas eu Não quero perder Meu tempo Com isso Mas assim É a primeira vez Que eu fui maltratado No check-in Assim De um hotel A última vez Que aconteceu Isso foi em Joinville Mas era hotel De beira de estrada Eu fui fazer o check-in Em Joinville E falou Não tem quarto não Aí Dez minutos depois Veio o meu amigo Branco Fez o check-in E deram um quarto pra ele Descobriu que tem Um negócio de paleta De cor no mundo Amiguinho 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 Tá Mas essa aí Em Em Varsóvia Cara É a primeira vez Cara Nem na Rússia Nem em nenhum lugar Isso aconteceu Caralho E aí Juntando Essa coisa aqui Refugiados Sejam bem-vindos Essa questão Do Putin Encher A Polônia De imigrantes Morenos Do Tadiquistão Usbequistão Que parecem Mais ou menos Com a gente Do Brasil É E Esse esquema Da Da recepção E toda Rapaziada É Se o profeta Profeta da destruição Quem acompanha o canal Quem sabe quem é Profetinha da destruição Ficar com shape Assim ó Malhadão E tal E já tem a sobrancelha Grossa assim ó Profetinha da destruição Vai ficar igual Esse maluco aqui ó A vibe A vibe meio pesada Que eu realmente senti na Polônia Me fazem a chegar A seguinte conclusão Olha só Cara Os exemplos Para a direita Do Brasil São Polônia Hungria Texas E cara Na Europa A direita Da França Mora no Paris 7 Paris 16 Vai lá no Texas Guerreiro E E Tome cuidado Andando na rua Assim ó Com essa Com essa roupa Que você tá aí mesmo O policial Vai ficar com o joelho No teu pescoço E até Tu partir dessa Pra outra Descer as cordas Texas Redneck Pescoço vermelho Os brancos de lá E tal Eita caralho Tu vai Tu vai mudar teu título Pra lá Pra votar no Trump Tá né Vai Meu apartamento É no Paris 7 O que que esses lugares Tem em comum Cara Eu não sou bem-vindo Nesses lugares Cara Foda-se Que eu tenho Um Aldemar Piguet De 200 mil reais No pulso Pô Manda pra mim Esse relógio Water Watergate Como é que é o nome Foda-se Começou agora Esse aqui foi o corte Cabinho Eu tenho um Aldemar Piguet De 200 mil reais No pulso Sem nem falar o nome disso Foda-se Que eu vendi uma empresa Por não sei quantos milhões Foda-se Que eu tenho Dois milhões De seguidores Foda-se Que eu tô com roupa De grife Foda-se Hoje Eu vou sair Não quero saber De não sei o que lá E escritor francês Foda-se 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 E sapato da prada Ó Sapatão da prada É Mete um lacorte E anda aqui Ó Um lacortizão Pra tu ver Que a polícia Foda-se 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 Usa toca à noite Sai na rua à noite Com uma toca na cabeça E uma blusa da La Crest Eu Eu Não Sou Bem-vindo Nesses lugares Lugares Que são Exemplo Para a direita Rapaz Se tu for pra Cuba Rical Os caras Chega lá Te dá charuto Se tu for na favela E falar que foi um grande jogador de futebol Você é tratado igual um rei Igual Adriano Imperador Ele é imperador lá na quebrada dele Entra lá no Instagram dele Vem lá Quinta-feira de manhã Tá fazendo churrasco Estou com todas essas paradas aqui Corre o risco de ser assaltado Vai pra Paris O pessoal tá lá em Paris Sendo assaltado direto O Zico Foi assaltado A galera Levou minhas joias Levou minhas joias Meu amigo Amigo vai Foda-se Seu sorriso Colônia Conseguiu se blindar Durante muito tempo Dos refugiados Das crises da imigração Hungria A última fronteira Contra a cultura woke Na Europa Cultura woke Meu Deus Alacrassal A cultura woke Tá aí Para assolar a mente dos jovens Woke Cultura woke Ana Maria Braia A cultura woke Está arrasando A Maria Braia Eu não aguento mais ver Eu não aguento mais ver Tanto ela caçando os filmes Ana Maria Cultura woke Cultura woke Paris 7 Querendo ou não Joinville Santa Catarina Joinville Então A grande conclusão Que eu cheguei é Eu não posso ser mais De direita É Era só mais um pretinho No shopping Andando de loja em loja Aí o segurança Atrás Precisa de ajuda Precisa de ajuda Senhor O que o senhor está fazendo Aqui nessa loja A Barbie Noa Era só mais um pretinho Da padeira Vai Por quê Porque apesar de eu ser De direita Sim Apesar de eu ser Liberal Você colocou bem aqui No título Que você é De extrema direita Extreme Apesar de eu ser Conservador Minha mãe está gritando Ali do outro lado Falando Cuidado aí Com medo de eu tomar processo Vamos lá Family friend Family friend Vai 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 E Tanto do lado branco Da minha família Quanto do lado negro Da minha família São Três gerações De conservadores Tá Ambos lados Apoiavam O regime militar Eta O parente branco Teu ex Uma hora Eu pulo a cerca Se envolver Pra Pra miscigenar Pra vir você aí Não foi tão conservador A família Apoiou a ditadura militar Rapaziada Eu não posso ser Mais de direita Por quê? Porque quando Batem o olho em mim Eles não veem Um Aldemar Piguê E uma conta de banco Aldemar Piguê Multimilionária Faz um pix Pra mim aí É Pix Adão Bispo Arroba Gmail Meio.com Vamos fazer um Acanda no Brasil Doido Pra você Não se sentir Mais assim Sem grilagem de terra Sem grilagem de terra Paga O Estado A União O imposto é roubo Paga direitinho Bora fazer um Acanda Sem grilagem Eles não sabem Que eu votei no Bolsonaro E eu sou uma voz Grande da direita brasileira Com muitos Não O bolsonarista raiz Tem que orar Para o pneu E você ficou Mostra a sua hospedagem Na frente do quartel Mostra o ticket Senhor Vai ficar acampado aqui Quantos dias? Até o dia 8 de janeiro Depois eu vou ficar acampado Na papuda Mostra o ticket Da sua estadia Na frente do quartel Doido Senão você não é Bolsonarista raiz Os seguidores Não sabem Eles só veem um preto É Ser um preto Tipo Ah custa caro É foda Foda é assistir A propaganda E ver Você sabe Vai de bar em bar Esquina Esquina Pega 50 copos Troca por cocaína E automaticamente Colocam ali No lixo Joga esse relógio No meu lixo Aqui Vou vender ele Comprar um carro E Fazer outras coisas E tal E apostar no jogo Do ticrenha Não me perguntam Em quem eu votei Na eleição brasileira Não me perguntam Quais são os meus ideais Batem o olho em mim E me colocam Nesse lixo De cidadão De segunda classe Pessoal Pessoal Olha pra tu Assim né Aí fala Você fez o L Não foi Aí tu Sai fora doido Sou 22 Perdei 22 Mentira Meu comprovante Aqui ó Botei ó Meu voto impresso Aqui ó Tá Então O que eu aprendi Dando o rolê No leste europeu Seis anos depois Do meu primeiro rolê Do leste europeu É Cara Não está legal Ser da minha cor Nos países De direita Oxe Faz é White face E se pinta de branco Michael Jackson Muito legal A extrema direita europeia Realmente Está com o pé em meio Nos ideais Daquele pintor austríaco Com bigodinho Adolf Hitler E a corda Está tensionando Cada vez mais Com cultura E quanto mais A cultura woke Se desenvolve Mais Não existe Cultura woke Só existe na cabeça De vocês Doido Você vai acordar Um dia Para isso também Inclusão do pretinho Aí no filme Só tem branco Lá no Friends Série só de branco Tem uma inclusão De negro Lá no Pick Black Lá Tem um lá O cara lá Até entrar na cota Sai essa corda Vai questionando E pior fica para mim Tá Como assim Pior para você Guerreiro Você pode muito bem Entrar No bar LGBT Que ia mais Sentar lá Tranquilo Ser tratado bem Receber uma massagem Nas costas Pai tal E tal Pai tal E tal E você pode até dizer Que botou no bozo O pessoal vai só dar risada De você Não vai te maltratar Amigo E agora que eu sou Pai de família Eu tenho que Puxar o freio de mão Em certas coisas Rapaz Tu vai ver Tu vai ver Na escolinha Você é rico Paga mensalidade Para o filho Vai chegar uma hora Que tu vai bater de frente Com o pai Com a outra criança Que vai ser racista Tá ligado Vai ter preocupação Vai chegar alguém Que se fala Ah o neguinho Neguinho Aí tu vai bater no peito Assim Não é neguinho não Tem nome Tá ligado Não é neguinho não Tem nome Meu filho Tem nome Caralho Jamal Porra Nome de filho De negro Raiz Rico Que paga de gringo Não é Não é possível Você botou o nome Do seu filho De Enzo Tem que ser Jamal Camal Camal Tem que ser o nome De preto Tá ligado Tem que ser Kendrick Tem que ser Pô Não é assim Eles Eles like Nós Tá ligado Não é nós Vai Tá Minha filha Nasceu nos Estados Unidos E a ideia Era trazer ela Pra Europa Vai ficar Vai ficar Em Los Angeles Vai mudar Ela e a mãe Vai mudar Eu Entendeu Então São Tu vai Tu vai chegar Na reunião Da escolinha Vai acontecer Alguma parada Ah Ah Me chama Marginiga Não sei das quantas Tá ligado E Tá Atrás do Brasil Doido Aqui só tem repreensão Pela polícia E tem os racistas também Não tem como fugir disso Ken West Questões Que a gente vê E assim rapaziada Isso aqui tudo pode parecer Ah não Não pegou ninguém na balada Cara eu peguei gente Três dias antes Em Belém Na moralzinha Com o dinheiro dele Sem dinheiro do povo Pra deputado E lá fora Ela fala Elas são fáceis Porque são pobres Ó Negão raiz Ser o preto Tipo lá Custa caro Foi lá Gastou a grana dele E fez o rodo Lá na gringa É isso aí Só que hoje Não dá mais Tá mal visto Não tem a ver Com tipo Uma frustração Pessoal O meu próprio amigo Frequenta esses países Há 20 30 anos E ele entendeu A mesma coisa Polônia Não é um lugar legal Para a gente Como a gente Não é um lugar legal Para a gente Como a gente Tá E isso aqui No estádio É uma prova Ó Refugiados Imigrantes Pode vir Mas aqui ó Tem uma cabeça de porco Pra você Eu tenho um facão E eu tenho um taco de beisebol Que eu vou acabar contigo Febre do rato É Fiquemos de olhos Bem abertos Mas Isso tudo Não significa Que eu vou fazer o L Mas eu não posso Mais ser identificado Como direito Faz o L Doido Subiu o povo Lá na rampa Subiu o negro Tá ligado Subiu o índio Subiu Uma pessoa Que quer perceber Subiu Uma mulher Subiu Pra entregar a faixa Porque o miserável Lá não quis Nem subir Não vai entregar a faixa Pra ladrão Como se ele não fosse Letrão de joia Faço ele Direita e extrema direita Mas não Porque se tá assim na Europa Cara É Isso aqui Pra ficar assim no Brasil Começando por Santa Catarina Que foi o Santa Catarina e Rio Grande do Sul Que foram os dois lugares Que eu sofri racismo no Brasil Ah Novidade Santa Catarina Santa Catarina Olá Senhora Já estou há três horas Na fila aqui Querendo Uma vaga Neste hotel De cinco estrelas Eu sou rico Como você mesmo disse Foda-se O Sul é meu país Agora Fizeram um negócio Lá do Sul é meu país E incluíram O São Paulo Com isso Vocês vão aceitar isso Paulistas Que vocês são do Sul É meu país O único lugar Que eu sofri racismo Foi O dia que eu fui espancado Lá no show do Gustavo Lima No Rio Grande do Sul E essa Gustavo Lima Bicho Tchiririr 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 Tchirir Gustavo Lima E você A vez que eu fui recusado Um hotel Em Joinville Então A corda está tensionando E Não dá mais Para eu ser de direita Eu vou ser apolítico Eu vou ser isentão E os caralhos Vai continuar sendo De direita Faz igual os cabos aí Faz igual o Eduardo Lá do ICL Lá O Eduardo Moreira Saiu da Saiu de lá Left Está na esquerda Guerreiro É Consciência de classe E consciência racial Está na hora Está na hora De parar Parar Pensar Somos consciência humana Vai Posso voltar no Bolsonaro De novo Vou votar no Bolsonaro Não faça isso Tu falou tudo Que aconteceu contigo Tomou pizza Lá no show Do Gustavo Lema Em Santa Cacharina E ainda Está persistindo Vai esperar até 2028 Não Depois de 2026 Ele vai Inelegível Mas Eu não posso ser Identificado como um cara De extrema direita Porque eu não me identifico Mais com isso Tá Porque a pessoa vai me olhar Ela não vai conversar comigo Não vai ver o tamanho Da minha conta bancária Ela vai ver um preto E não É Preta Preta Pretinha Papapapapa Preta Preta Pretinha Ah 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 Importa quantos milhões De reais e dólares Eu tenho na conta Um preto É um cidadão De segunda classe Sim Nesses lugares Eu quero saber a opinião de vocês Sobre essa minha Epifania A minha conclusão Aí depois de Passar uma semana na Polônia E lidar com certas energias estranhas E comparar com como a vida era Seis anos atrás Antes da imigração Antes da cultura woke E antes Disso aqui Cultura woke Doido Para com isso Tem muita coisa a aprender Tem muitas lapadas na vida Para você levar Chega 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 O mundo não é o paraíso Igual Está aqui atrás Tá bom? Hahaha Ai, ai, ai Sou nego no Japão Nego no Japão Nego na Jamaica E aí É Eu sou de extrema direita Não posso ser mais Acabou a cota Na extrema direita Não se pode ser nazivais Não existe nazi branco Nazi tem que ser branco Pra carai Caralho, meu Deus É desculpe que eu sou negro Hahaha